Temos amor, Luiz, Vi, Caio, Vitória. Oi, professora. Vocês estão quase na final em minhas férias? Oi, professora. Oi, Gui. Deu um jeito, eu fui a primeira a entrar. Professora, meu cachorrinho. Hã? Eu estou vendo o seu jeito. Oi, professora. Eu estou vendo essa aula. Olha, gente, um gatinho, cachorrinho. Deixa eu ver, Caio. É cachorro. Professora, quer ver como o meu irmãozinho ficou gordinho? Hã? Quer ver como o meu irmãozinho ficou gordinho? Deixa eu ver. Cadê seu irmãozinho? Ele está no peito ainda, né, Heitor? A mãe está vindo aqui. Boa noite. Boa noite. Tchau, irmão, Heitor. Tchau, cara. Boa tarde. Ele está lindo. Ele está lindo. Caralho. Ele está gordinho, né? Está gordinho. Pegou a Dani, ó. Estou dando muito. Oi, Elias. Oi, professor. Oi, Davi. Oi. Oi, Ezo. Marcos. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Oi. Gente, nós estamos todos na reta final, na verdade. Oi, hein, Guilherme. Oi, hein, Guilherme. Oi, Guilherme. A Dani vai compartilhar aqui com vocês o que vocês vão registrar no caderno de vocês hoje, de ciências, tá? Hoje, professora, que hoje é dia nove. Hoje são nove. Deixa só a Dani travar aqui. Professora, a gente pode escrever só um pouquinho no quadro? Depois eu deixo, tá? Tá. Na aula de arte nós vamos deixar fazer isso, mas que nós acabamos artes, né? O que está, peraí? Não sei. Estou travando aqui. Sexta-feira vai ser o último dia. Sexta-feira é o último dia, gente. Eu sei disso. Vocês estão preparados? Sim. Vai ser prédio? Todo mundo está querendo entrar de férias, não é? Férias! 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 Eu quero férias. Vocês vão fazer... Férias, é claro. Todo mundo quer férias, descanso, não é? É, todo mundo quer férias mesmo. E hoje a gente finaliza o nosso livro de ciências, tá, meus amores? Que é a última parte aqui. Que vocês têm até o Paracasa. Mas sexta-feira acabou o Paracasa, né, da Biazap? Eu vou ver o professor. Eu vou fazer um maçadinho voando, daqui a pouco a rola já acaba. Eu vou fazer um maçadinho voando. Por favor, tira a mão daqui que você está cheio de perna. É, ó. Pronto. Agora a Dani desabilitou o microfone de vocês, tá bom? Para que vocês possam copiar com mais tranquilidade. Né, Victor Luan? Você está bom? Tá bom? Então tá bom. Cauane, você tá boa, Cauane? Hã? Tô. Tá tudo bem? Descansou bastante? Ah, então tá bom. Alice também tá boa, que entrou agora. Hein, dona Alice? Cauane, eu estou com as caminhões pretas igual o seu agora. Maria Fernanda não tá aí, não. Maria Fernanda mandou o áudio. Professora, quem que é aquela moça lá? Não é minha professora. Alice caiu, Alice? Não. Tá aí? Você tá boa? Sim. Então tá bom. Vai copiando aí, então, gente. Na última aula, nós vimos sobre os materiais artificiais. Não foram, gente? Porque nós pegamos a matéria-prima para fazer. Por exemplo, vai lá, pega a árvore e constrói a mesa, o sofá, tudo que é de madeira, janela, pó, etc. Aí vai, né? E nós temos também os materiais o quê? Artificiais. Por que artificiais? São materiais o quê? São material sintético. E é totalmente produzido por quem, gente? Pelo homem. Mas ele é retirado da natureza ou de algum produto que veio da natureza, né? Ele não é extraído diretamente da natureza. Ele não é a matéria-prima que eu pego lá o ouro e transformo ele num anel, num colar, né? Ou em alguma decoração de alguma igreja, da casa. Eu preciso primeiro o quê? Igual o nylon, né? Quando a gente fala que o material é artificial, porque ele é produzido pelo homem. Mas através de material que vem da natureza. Igual o vidro. Pra mim fazer o vidro, eu preciso de quê? De areia e alguns minerais, não é? Alguns minerais. Então, isso quer dizer que é um material o quê? Artificial. Então, não é extraído diretamente da natureza. Ele não vem pronto. O nylon, o vidro e outros materiais. Tudo isso é o quê? O copo de plástico, o copo de vidro, né? Então, são feitos pelo homem a partir de outros materiais, tá bom? E isso foi o que nós vimos na nossa última aula sobre esses materiais, né? Nós também, deixa eu ver, nós vimos a fabricação de um carro, de tudo que envolve num carro, né? Na construção. Ele tem as portas que são feitas de aço. O parabrisa que são feitos de duas camadas de vidro. Nós temos o motor do carro que ele é feito de alumínio, mas também é de ferro. Então, vários materiais têm um carro, para se fazer um carro, é envolvido vários materiais, né? Nós temos a carroceria de um carro que é feito de alumínio. Nós temos os jantos que podem ser feitos de couro, pode ser feito de outro tecido, né? De algodão, por exemplo. Nós temos o pneu, né? Que, no caso, nós podemos fazer ele. É que ele é feito de borracha, né? E que é durável, é uma borracha que dura até muito tempo. Nós temos as rodas que ficam, o pneu, que é o quê? São feitas de aço ou de alumínio, que a gente tem aqui, é o nome que fala, né? Rodas de liga leve, que são mais leves, são mais chiques. Então, existem vários tipos de materiais para compor o carro, né? Então, vamos lá agora. Aí, depois, teve a tecnologia dos materiais. Acho que os materiais, eles vão o quê, gente? Evoluindo, igual tudo na nossa vida foi evoluindo. A tecnologia foi chegando e com a chegada da tecnologia, os materiais também foram se evoluindo. Então, no caso, nós tínhamos ferro de passar, que ele era um ferro pesado, que tinha que pôr a brasa dentro dele e passava. E ele tinha um pedacinho de madeira, né? Então, para passar, tinha um pedaço de madeira para segurar e passar a roupa. Hoje, o ferro, ele é o quê? Ele é elétrico, né? Ele já solta o vaporzinho na roupa. Você vai lá e coloca o vaporzinho na roupa. Ele é elétrico e ele é de plástico. Ele já não é tão pesado. Ele não é pesado, na verdade, né? Ele é um material leve. Aí tinha também, antigamente, e existe até alguns vídeos que hoje, né? Ainda tem o fogão a lenha e hoje nós já temos o fogão elétrico, porno elétrico, micro-ondas, não é verdade? E também nós tínhamos o quê? A lavadora manual, que é praticamente o quê? Antes lavava roupa só, ó, nas mãos. Aí depois veio a lavadora manual, que era feita de metal e madeira. E hoje nós temos uma lavadora que tem lavadoras que lavam e seca, né? Elas secam ao mesmo tempo. E hoje elas são feitas de quê? De metal, de plástico e vidro. Tem a tampa que fecha ela, né? Então, cada um tem um design diferente, né? Então, os materiais, eles também mudaram com o passar do tempo. Não é só nós que mudamos, não, né? Porque nós mudamos a nossa vestimenta, o nosso cabelo, o modo de ser, de vestir. Mas os materiais também, eles mudaram, não é verdade? E eles mudam constantemente, porque eles vêm a partir da tecnologia também, né? Mas eles continuam tendo a mesma função ou até melhorada. Igual a Dani falou da máquina, né? De lavar roupa antiga, ela lavava a roupa. Mas hoje temos a máquina que lava e passa ao mesmo tempo. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá para a Dani fazer o compartilhamento da outra... Deixa a Dani ver aqui e compartilhar o da aula hoje. Vocês estão todos bem? Tranquilás? Descansados de feriado e tudo mais? Então, hoje nós vamos dar continuidade, gente, na tecnologia dos objetos, tá? Que é a página 206. Que nós vamos estar aí, ó. É 206, né? Que nós paramos. Ou 209? Não, 209. 208, 209. Deixa a Dani ver se é 206. 208, tá? 208. Que foi onde nós paramos aqui, ó. Então, vamos lá. As escovas de dente também mudaram ao longo do tempo. Repara uma e repara a outra, gente. Mas continuam com a mesma função. Qual que é a mesma função? Escovar os dentes, limpar os dentes, não é verdade? Essa é a função da escova de dente. Deixa eu só a Dani mudar pra cá a telinha aqui. Então, no caso, continua com a mesma função. Fazer a limpeza dos dentes e da boca. No passado, haviam as escovas de dentes feitas com materiais naturais. E isso, assim, gente. Que eles inventaram, né? Que eles produziram. Aí veio a tecnologia e agora nós temos várias marcas de escova. Escovas com moral B. Que ela limpa mais. Que eles fazem a propaganda. Que ela é mais resistente, não é verdade? Então, as certas podiam ser feitas com pelos de porco. Então, antigamente, elas eram feitas de pelos de porco, né? E os cabos, ossos de animais ou de bambu. Olha a tecnologia chegando aí. Atualmente, hoje, né? A maioria das escovas de dentes é feita de diferentes tipos de plástico. Então, ela é um material maleável, né? Tanto o cabo como as certas dela. Que é o que a gente escova os nossos dentinhos. No entanto, a preocupação com o ambiente tem incentivado pesquisadores, né? A procurarem uma nova tecnologia aí. Porque o plástico, ele demora a se decompor no nosso ambiente, né? Depois que nós descartamos essa escova, ele não dura por tanto... Ele dura por longos anos, né? No entanto, a preocupação com o ambiente tem incentivado pesquisa a produção de escovas de dentes ecológicas. Que a gente fala que é ecologicamente correta. O bambu reaparece nesse processo por ser 100% biodegradável. E uma planta de crescimento rápido. Então, ele não vai prejudicar o meio ambiente. E ela tem uma finalidade de não ficar ali na decomposição. Demorando pra se decompor, né? Então, nós estamos assim. No passado, as escovas de dentes podiam ser feitas de quais maneiras? Nós lemos o texto aí, vocês acompanharam. Elas podiam ser feitas de materiais naturais, né? Que eram o quê? Com pelos de porco e os cabos de ossos ou bambu. Então, vocês vão escrever aí. Pelos de porco e os cabos com ossos ou bambu. Tá bom? Não precisa escrever tudo isso aí, não. Isso aí já deu o resumo pra vocês, tá? Depois nós temos a número 3. Deixa eu só diminuir aqui. Espera aí. Senão eu não consigo enxergar vocês. Aí, passei pra baixo. Atualmente, hoje, foi o que nós vimos. Atualmente, como é feito hoje a escova de dente? Gente, atualmente, as escovas de dente hoje são feitas de plástico, né? Elas são feitas de diferentes tipos de plástico. Umas são as maleáveis, que são as de bebê, as de crianças. Outras são um pouco mais rígidas, mais duras. E tanto o cabo quanto as cerdas, que é aquela parte branquinha que nós limpamos o dente, tá? Na 4, então aqui você vai colocar o quê? No número 3. Diferentes tipos de plástico, tá bom? Só isso, nada mais. Na 4, por que o bambu tem sido novamente utilizado para a produção de escova de dente? Porque ele é 100% ecológico, gente. Ele tem um crescimento rápido. Ele é biodegradável. Então, ele tem uma evolução na natureza, que ele não prejudica a nossa natureza, tá? Nós temos o plástico também, número 5. Vamos lá. O plástico, apesar de ter grande durabilidade, traz desvantagens ao ambiente. Por que ele traz desvantagens? Porque ele demora, gente. Depois que a gente descarta aquela escova de dente, que nós não usamos mais, ela fica anos no ambiente para se decompor. Então, o plástico, anos, centenas de anos, né? Para se degradar. Quer dizer, para se finalizar, tá? Igual nós vamos ver aqui agora. Então, o plástico, ele demora o quê? A acabar. Ele demora centenas de anos para acabar. Pode falar, Guilherme. Professora. Eu não terminei de copiar a número 2. Você vai colocar a número 2 somente pelos de porco e cabos de osso, né? Ou bambu. Vocês não têm que copiar tudo, não. A Dani está ajudando vocês a fazer o resuminho aí. Porque senão nem dá tempo de vocês copiarem tudo também. Primeiro a gente tem que entender para depois fazer a resposta, tá bom, Gui? Ei, Maria Fernanda, que entrou agora. Sou eu, viu? A voz é a da Dani. Então, olha só, gente. Cada um faz a sua resposta. A Dani aqui é uma ideia, entendeu? Igual a Dani colocou do plástico. A Dani falou para vocês que ele demora anos. Centenas de anos para se decompor, para acabar no meio ambiente. E isso, querendo ou não, afeta quem? Afeta o nosso ambiente. Não é verdade? Então, vamos lá para 209. Que é o da fralda. Que todos vocês já pegaram essa geração aí. A Dani não é dessa geração da fralda descartável, né? Que tem aqui. Vocês que têm irmãozinho novo aí. O Elias, o Heitor, né? Na minha época, era essa fralda aqui, ó. Tá vendo? Antigamente, os bebês usavam apenas fralda de peito com tecido de algodão. E tinha uma outra fralda que colocava por cima dessa. Que ela era um plástico para não deixar vazar. Mas, antigamente, isso ajudava o meio ambiente. Porque, atualmente, é mais comum os bebês usarem fraldas descartáveis. Que ela é feita de quê, gente? De plástico, né? Do material de petróleo. O plástico, ele é produzido através do petróleo. Então, qual que é a diferença entre a fralda do passado e a atual? A atual, ela era de pano, né? Era de tecido. E a de hoje, ela é produzida através do petróleo, que é um plástico. Vocês, todo mundo já usaram fralda aí, já pegou numa fralda e sabe a diferença dela. Pega numa blusa, que é de algodão, por exemplo. E numa fralda, vocês vão ver que é um plástico. Então, as fraldas do passado eram feitas de quê? De tecido, algodão. Atualmente, as fraldas são feitas de materiais derivados do petróleo. Porque a gente pode falar que ela demora também a se decompor no meio ambiente, no nosso meio, a se degradar no meio ambiente. A decomposição dela é demorada e também leva-se anos e anos pra ela se decompor aí, tá bom? Então, qual a diferença entre o passado e o presente, né? O atual, é que antigamente ela era feita de tecido e hoje ela é feita de materiais derivados do petróleo. A gente pode colocar até, entre aspas, aí o plástico. É um tipo de plástico também, né? Lógico que é um plástico mais especial, porque pra não estar prejudicando o bebezinho, né? No calor, nem nada. E aqui no set, gente, o que a gente tem? Os seres humanos modificam muitos objetos. Não só os objetos, como várias outras coisas. O ser humano, ele vem transformando, né? As moradias, as roupas, os bairros. Então, tudo isso vai acontecendo conforme os anos vão mudando, né? Então, vai chegando a tecnologia, vai acontecendo, o tempo vai mudando, a pessoa vai inventando outras coisas com mais facilidade. Antigamente, nós tínhamos o quê? A caneta feita de pena, né? Que tinha o vidrinho que era tinteiro, que tinha a tinta dentro do vidrinho e você escrevia com a ponta da pena. Depois, vem a caneta tinteiro, que vinha o quê? Com corpo feito de metal. E hoje, as canetas esferográficas, ela é feita o quê? Principalmente de plástico. Então, vocês veem o tanto que o plástico, ele é usado no nosso dia a dia, né? A mudança na aparência dos materiais usados para fazer as canetas ao longo do tempo, é um exemplo de tecnologia. Por quê, Guilherme? É ou não? Tá aberto o seu, Guilherme. Tá não? Por quê, professor? Aqui, a pena, a caneta de inteiro, depois a caneta de plástico, é uma forma de mostrar que é uma tecnologia? Sim. Isso mesmo, sim. Por quê? Porque ela teve uma evolução. Você concorda, Davi Azarco? Sim. Não é? Isso mesmo. Então, vocês vão responder aí que sim, pois a mudança na evolução, né? Eles vieram o quê? Se transformando. E pra o quê? Gente, essa transformação é feita pra quem? Pra nós, né? É muito mais fácil a gente usar uma caneta hoje de plástico, pegar e sair corrigindo, do que você imagina a Dani corrigir a prova do segundo A e do segundo B, toda com a caneta de inteiro, Elias. Eu ia derrubar a tinta nas provas tudo. Por quê? Porque você tem que abrir um vidrinho, né? Ela seca mais, ela demora a secar e a manchar. Então, a tecnologia, ela vem o quê? Pra facilitar a nossa vida também. Então, a tecnologia, ela não é só no computador ou na tecnologia da televisão. Ela é no geral, né? Pois essa mudança envolve o uso do conhecimento, do desenvolvimento, né? Das técnicas. Então, aqui vocês vão colocar sim, né? Que a pergunta, a carinha de vocês estão tampando aqui a pergunta pra Dani. Peraí. Vou só trocar a janelinha. A mudança na aparência e nos materiais usados para fazer as canetas ao longo do tempo é um exemplo de tecnologia? Sim, é um exemplo de tecnologia, porque mostrou a evolução das canetas, né? Que hoje nós temos o quê? Elas ficaram, além de ser mais baratas, porque a caneta tinteiro, além de você comprar a tinta, era uma tinta muito cara, tá? Então, hoje as canetas, nós compramos canetas com preço bem tranquilo, né? Que é fácil acesso pra todo mundo. Bora lá, Davi Azar. Tá gatão hoje, hein? Portou cabelo? Agora, gente, a gente vai falar aqui da tecnologia e da saúde. Nícolas tá entrando aqui, deixa eu colocar o Nícolas. A tecnologia da saúde. Então, deixa a Dani pôr lá na página da tecnologia da saúde. Como assim, professora? A tecnologia da saúde, gente, ela veio pra facilitar aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, né? Então, assim, igual esse rapaz aí, ele está correndo, ok. Ele, no correr dele, ele, no correr dele, Davi fez café pra mim, trouxe o café pra mim, o caputinho. Essa corrida dele aí, ele não poderia correr, porque vocês viram que ele não tem duas perninhas. As duas perninhas dele, ele deve ter sofrido um acidente, alguma coisa. Mas ele perdeu as duas perninhas, né? Então, ele teve que ir pra o quê? Uma prótese. Então, olha só. A tecnologia busca melhorar a vida das pessoas, mas é difícil prever quais serão seus efeitos ao longo do tempo. Por exemplo, as inovações tecnológicas trouxeram muitos benefícios para a saúde das pessoas, mas também trouxeram problemas para cuidar da saúde. Por que problemas, gente? Porque hoje, olha só, a tecnologia é tão, tão boa, porque hoje a gente nem precisa ficar fazendo tanta comida. Se bobear, a gente come fora, come no McDonald's, come no Burger King, né? Ninguém quer saber de comer o arroz, o feijão. Então, assim, veio pra facilitar a vida de todo mundo. Ah, eu tô aqui fazendo trabalho, não tem tempo de fazer almoço, vou comer um sanduíche. Peço pra entregar na minha casa, eu não preciso nem sair de casa. Mas isso aqui está prejudicando a minha saúde, não é verdade? Por que que tá prejudicando a minha saúde? Porque eu fico sentada na frente do computador e não faço um exercício físico. Então, vamos lá, ó. Para cuidar da saúde, pesquisadores desenvolveram medicamentos que ajudam a curar doenças, equipamentos que produzem imagem do interior do corpo, o corpo humano, as cadeiras de rodas, as próteses, igual desse rapaz aqui, né? Ele é até um atleta. E os óculos, pra quem tem problema de vista, igual a Dani tem também, mas que quebrou dois sentando em cima. Os aparelhos auditivos, pra quem não escuta bem e facilita, né? E eles foram o quê, gente? O óculos. Tudo isso eles criaram e estão até hoje aperfeiçoando, melhorando. Então, por outro lado, né? Que a gente fala a invenção da televisão, do computador, videogame, deixa a nossa vida o quê? Sedentária. A gente fica o quê? Ah, não, eu posso ir ali fazer uma corrida, fazer uma ginástica. Em vez de eu fazer isso, eu vou ficar ali jogando joguinho. Então, isso deixou a nossa vida cada vez mais sedentária, que aí mora o problema da saúde, né? Por outro lado, com as invenções da televisão, dos computadores, dos videogames e dos automóveis, as pessoas passaram a se exercitar cada vez menos, fazer pouco exercício. Igual a pandemia chegou aí, nós não podíamos... Não estávamos podendo sair de casa. Hoje nós já podemos sair, mas com máscara, com cuidados, né? Com vários cuidados, que ela não acabou, ela está voltando aí. Então, assim, essa falta de atividade física, né? E os alimentos que são industrializados, aumenta o risco de vida da saúde, de ter aí um problema no coração, um sentimento na veia, porque são alimentos que não são o quê? Saudáveis, né? Então, aqui está falando e perguntando para você. Escreva duas invenções citadas no texto que auxilia a vida das pessoas deficientes. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui. Cauane, o que foi falado no texto que auxilia as pessoas no dia-a-dia delas? Deu não? Pode falar, Cau. Repete-se a minha pergunta. Escreva duas invenções citadas no texto. O que foi inventado? Aqui a gente tem a prótese, né? Que ela é um aparelho que substitui uma parte do corpo. Qual outra coisa que foi inventada? Óculos. O óculos. Muito bem, Cauane. Os aparelhos auditivos. Cadeiras de roda. Cadeiras de roda. Muito bem, Cauane. Que é isso que vocês vão escrever aí, né? Vocês podem colocar a cadeira de roda, as próteses, os óculos, os aparelhos auditivos. Tudo isso foi criado, né? Bora lá, então, para a gente terminar isso aqui antes que a tecnologia caia. Não é verdade? Ela cai também. Aqui, então. Então, aqui nessa página 210, Aitor Rodrigues, na página 210, nós temos, deixa eu puxar aqui, exercícios para ser feito, né? Indique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então, é F para verdadeiro e falso. Quando não é F verdadeiro e o V, né? V para verdadeiro e F para falso. A tecnologia sempre melhora e facilita a vida das pessoas? Falso. Falso. Por quê? Ela pode até melhorar, mas nem sempre ela facilita, porque tem gente que não tem aquela habilidade no computador, numa aula online. Então, nem sempre ela está facilitando, mas ela veio para ajudar, sim, né? Mas ela é falso. A tecnologia, ela sempre melhora e facilita a vida das pessoas. Nós que temos que correr atrás para instar o quê? O tempo todo ligado nas mudanças que estão acontecendo com a tecnologia. Muitas inovações tecnológicas trouxeram benefício à saúde das pessoas. Verdade? Verdade. Não é? Que foi a invenção que nós acabamos de ver, né? Que é o aparelho auditivo, as próteses, isso tudo trouxe saúde para as pessoas que não escutavam, que não podiam andar. Então, é verdade. Com a invenção da televisão, dos computadores, dos videogames, dos automóveis, as pessoas estão se exercitando menos? Sim! Porque estava chovendo hoje, em vez da Dani ir lá na padaria a pé, a Dani pega o carro e vai de carro. Então, a gente tem essa mania de ter o quê? Ficar com uma... É uma preguicinha, né? Então, a gente fica com vontade de caminhar. Em vez da Dani resolver as coisas, igual a Dani lá, fazer uma corrida. Ah, não, vou jogar um joguinho com o Davi. Então, acaba que a gente fica sedentário. Então, é verdadeira sim. Na nossa questão 3, tem em sua opinião. Então, opinião, nós já sabemos que é o quê, gente? Uma resposta pessoal de cada um de vocês, tá bom? Cada um tem a sua resposta. Então, em sua opinião, porque os equipamentos que produzem imagens do interior do corpo humano trouxeram benefício para as pessoas. Então, a gente tem um aparelho que ele traz todo o seu corpo humano ali. Por que esse benefício? Ele permite conhecer o corpo humano, né? E através dele ver as imagens, a gente pode ver se vai ter... Se está surgindo alguma doença, né? Se tem alguma parte do corpo que está ficando doente ou está ficando prejudicado. E através disso, nós vamos o quê? Correr atrás para que trate essa doença ou essa infecção. Então, ela veio para ajudar sim. Isso a Dani está falando no entender da opinião dela. Mas cada um tem a sua opinião. Você pode achar que o benefício para a saúde das pessoas não trouxe nenhum. Mas eu, Dani, professora de vocês, acho que foi uma das inversões melhores. Porque assim nós podemos até prevenir algumas doenças e descobrir doenças já existentes. Não é verdade? Essa parte aqui nós vamos pular, a gente quer para fazer em grupo, não tem como. Infelizmente. E a Dani não vai deixar para cá se vocês já fizeram o trabalho. e esse trabalho. Então, vocês já fizeram e a Dani já recebeu os envelopes. Quem não entregou os envelopes ainda pode entregar, hein? Rapidinho para a Dani fechar a nota. Agora, o cuidado com os materiais, gente. Por quê? Tem materiais que são o quê? Tóxicos. Tem materiais que podem engasgar. Então, na maioria do brinquedo de vocês, sempre tem lá. Atenção. Recomendável para tantos anos. Abaixo de tantos anos, não podem usar. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado para manusear. Igual eu não vou entregar uma faca para uma criança, né? Para ela cortar um pão. Então, vamos lá. E nenhum brinquedo para um bebezinho que ele pode engasgar uma bolinha de gude, engasgar e engolir. Engolir e engasgar. Então, olha assim. Alguns objetos e materiais têm características que podem oferecer risco para as pessoas. Por isso, é importante estar atento e cuidar para prevenir acidentes domésticos, que é muito comum, né? Muito comum. Eu, como mãe, vejo a mãe de vocês aí. Vocês são arteiros. Vocês gostam de arte. Então, vocês pegam um negocinho quando novinhos. Não tem a noção, enfia no narizinho ou enfia no ouvido. Quantos casos eu já tive de aluno meu que enfiou feijão no ouvido ou no nariz e ficou preso. Então, vocês são arteiros. São curiosos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esses materiais para não correr o risco de acontecer um acidente doméstico, né? O vidro, a faca, são objetos o quê, gente? Cortantes, fogão. Também é muito perigoso, né? Eles podem causar ferimento. Evitem utilizar esse objeto ou somente façam uso dele com a servição com o adulto ao lado, né? Uma supervisão do adulto ao lado. Por quê? Porque senão você vai acabar se machucando. Então, ó, brinquedos com partes duras, pontiagudas ou que tenham peças de vidro devem ser evitadas por crianças ao comprar um brinquedo. É importante o quê? Ficar atento a isso aqui, ó, gente. Ao selo do Inmetro, tá? Que indica que ele é seguro ou não é seguro. Se não tiver esse selo aqui, não é. Não passou pela segurança, pelo teste de segurança do Inmetro, tá? Então, você tem que estar de olho sempre nesse folhetinho que vem sempre atrás dos brinquedinhos, dos produtos. Sempre tem lá, tá bom? Ele informa tudo pra vocês. A idade, né? Quem deve usar, quem não deve usar. Então, na número um tá assim. O que é necessário para prevenir acidentes domésticos com objetos cortantes e pontiagudos? Deixa eu ver quem tá com a mão levantada aqui. Heitor. Alice. Pode falar. Bom, eu vou responder. Não mexer com objetos perigosos. Isso. Porque os cortantes é o quê? Pontiagudo. Porque ele pode machucar a gente e a gente não sabe. E a gente tem que procurar bem na embalagem pra não ver se tem esse símbolo, né? Tipo bolinha de sabão. Talvez ela seja tóxica. Pois, com certeza. Principalmente as piratas que tem aí, né? Que a gente vai no parque. Tem gente que a gente sabe que compra e faz de qualquer jeito, né? Então, a gente tem que ter sempre essa atenção especial, né, gente? Principalmente álcool também. Isso. Igual aqui na outra página, ó. Sempre peça ajuda pra um adulto pra mexer nos aparelhos eletrônicos, que vocês vão levar em choque, né? Professora. Álcool. Olha aqui, ó. Só um minutinho aí, Heitor, o álcool. Agora, agora... Tô começando a sair de máscara pra brincar, porque antes que a pandemia já tava acabando, agora ela me deu de novo, mas antes que ela tava acabando, já podia sentir máscara. Agora, eu tenho que sair com máscara pra brincar. É outra coisa que eu vou deixar de bacana. Pode ler essa página? Que é quando eu me falo que eu tenho que sair de máscara. Isso mesmo, Heitor. Pode ler ali. Nunca coloque as mãos dentro da tomada ou em fios elétricos, pois eles podem causar choque elétrico. Professora, sabia que meu vô, quando ele era jovem, quando meu vô era jovem, ele me disse que tomou um choque. É? Tá vendo? É muito perigoso isso, né? Pode ler isso. Sempre segure a tomada pela parte de plástico. Alguns produtos e objetos são inflamáveis, ou seja, pegam fogo com facilidade e podem causar queimaduras. Isso. Por exemplo, álcool, tintas... Manusei. Esses produtos... Você ficou sem áudio. Voltou? Deixa eu ver. Alice, por que você tá sem? Ô, Guilherme. A Alice ficou sem áudio. Guilherme. Ô, Davi Azaf, quer terminar a leitura aí? Professora, posso terminar de ler? Pode. Davi quer ler também, Davi? Não? Então, pode ir, Gui. Que a gente só tem um minuto. É permissão, nunca, mas não sei. Esses produtos e objetos sem a supervisão de um adulto também. Não a ser acessada fósforos ou em isqueiros. Próximo a esse livro. Isso. E medicamento também, né, gente? São produtos de limpeza, devem ser mantidos fora do alcance, principalmente dos bebês. Que vocês já sabem o perigo que é. Então, aqui a gente tem um exercício tranquilinho pra fazer. Vocês vão fazer aí, tá bem facinho. De fazer, que é queimadura, tudo. A Dani vai desabilitar o som pra vocês despedirem em Nicolas. Tchau, 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 tchau.